Mas brincadeira é o seguinte, eu vou tampar o seu olho. Lógico vai brincar. Eu disparo aqui pra você brincar com esse borninho. Vou passar sabão pra uma parte do meu corpo, a senhora tem que adivinhar que parte do corpo que é, entendeu? Não pode enxergar, tem que ser realista, sincera. É, na perda não. Tá enxergando alguma coisa? Não. Não pode enxergar, tira a mão daí. Que parte do corpo que é? Sua mão. É lógico, você não pode saborear minha mão, não. Você pode ver? Saborear? Eu não sei, vem na minha cabeça, eu falei. Que parte que é essa aí? Sua perda. Ah, idiota. Meu Deus, você vai ficar bem descontrolado. Então... Gustavo. O que é isso? Ai, o que é isso? Ah, não. Pode tirar a venta. Ai, Gustavo, o que você fez? Gustavo. Gustavo, você não vai postar isso não? Gustavo, você não vai postar isso não? Gustavo, Gustavo. Não, Gustavo. Não, Gustavo. Ô, mãe, eu não coloquei o rabo não, mãe. Não, para. Eu coloquei aqui. Não, 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 não tô brincando. Não tô brincando, Gustavo. Ah.